Bom dia, ouvintes. Estamos começando mais uma edição do TC Diário, o informativo da Prefeitura Municipal de Três Corações. É, minha amiga Berta, bom dia. Hoje aqui não está a Madalena Estrela, não está, amiga Berta. Gente, nesse espaço você ouve as verdadeiras histórias de nossa cidade, notícias sobre cultura, eventos, meio ambiente, saúde, educação e tudo que interessa ao cidadão tricordiano. A apresentação minha, Antônio Luiz Bugio e também da minha companheira, Berta Zanfoli, que também está na redação. Vamos lá. Bugio, hoje, antes da gente começar o programa, a gente vai ler um pequeno texto feito pelo prefeito Cláudio Pereira. Porque hoje o dia amanheceu literalmente mais triste. Nós perdemos um amigo e companheiro de trabalho na noite de ontem. O senhor José Anselmo nos deixou após anos de dedicação, amizade, trabalho sério e comprometimento com a causa pública. Era um homem íntegro, sempre com um sorriso no rosto e pronto para ajudar o próximo. Doutor Cláudio lamenta profundamente a partida desse grande cidadão, mas também tem a certeza de que ele estará ao lado de Deus. É o seguinte, Bugio, a gente trabalhou com o Anselmo, era realmente uma pessoa iluminada. Gente finíssima e muito educado com a gente ali, não só com o pessoal que trabalha na prefeitura, mas também com as outras pessoas que chegavam, pediam alguma informação a ele. Então, ele conhecia toda a prefeitura, conhecia todos. É uma perda muito grande, realmente. E a família, um abraço a todos os familiares. É, que Deus conforte, né? Hoje a prefeitura está lá tristinha, não tem ninguém ali andando no corredor, mas ele vai estar do lado de Deus e, se Deus quiser, a família vai ter o conforto que precisa, né? Tá certo. Bom, o Terceiro Diário tem que ir para frente, a gente vem agora com as manchetes de hoje. Receberemos em nosso estúdio o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Luiz Fernando, que falará sobre o evento que será realizado hoje no Cine. E na tarde de ontem foi realizada a aula inaugural do Pronatec. Tivemos também o lançamento do projeto Oportunidade Jovem. Foi um sucesso. E quem deseja fazer inglês, espanhol e informática, chegou a sua hora. Olha, o Falação de hoje, o nosso repórter social conversa com os alunos que começaram ontem a fazer o Pronatec lá no Senac, o Paulo Júnior, Thalita Leanda Valéria, Breno Feliciano e Misael Lemes. E o bate-papo esportivo com o Marcelão Voz de Trovão traz informações sobre o que acontece de mais importante no esporte tricordiano. E tchau, rapaz. Vagas do Cine, oportunidades em várias áreas. O TC Diário começa agora. Agora pra você. TC Diário. TC Diário. Bom, a gente está recebendo aqui em nossos estúdios, mais uma vez, a gente quer dar as boas-vindas ao Luiz Fernando, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, que será realizado no Cine hoje, né, Berta? A gente vai falar com ele. O que vai ser realizado hoje? Bom dia, Rádio Ouvintes. Bom dia, Berta. Bom dia, Bugio. É um grande prazer estar aqui hoje. Acho que é a primeira fala aqui na TC Notícias, né? Muito gratificante. Em primeiro momento, quero agradecer muito a administração do doutor Claudio Cosmo. O doutor Claudio é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, não é de hoje. E a gente percebe o quanto ele é dinâmico aí frente à administração municipal. Sempre nos apoiando, né, em todas as decisões que nós temos e todas as decisões nossas em prol de toda a coletividade aqui de Três Corações. Hoje estou aqui para falar um pouco do que está acontecendo a nível da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, bem como a questão do Pronatec Trabalhador. O Pronatec Trabalhador é um programa do governo federal e ele foi mote da campanha da Dilma do ano passado. E o Pronatec, ano passado, enquanto ainda estávamos lá junto ao Cine, nos enviou uma mensagem via o Ministério do Trabalho, Emprego e Renda para que nós buscássemos aqui em Três Corações as demandas de cursos. Fizemos, então, uma pesquisa junto ao comércio local, junto às indústrias e aí fomos contemplar deste ano com oito cursos do Pronatec Trabalhador. E esses cursos estão acontecendo, três deles no Senac e cinco deles acontecerão no Instituto Federal aqui em Três Corações. Todos, repito, com a parceria e o apoio decisivo do nosso prefeito, Dr. Cláudio. Os cursos do Senac são almoxarife, balconista de farmácia e operador de caixa. Esse curso do Pronatec Trabalhador, por ser presencial no Senac, cada aluno ganhará uma bolsa de R$ 2,00 a aula. Já os cursos do Instituto Federal são online. São eles assistente administrativo, assistente de recursos humanos, inspetor de qualidade, recepcionista e vendedor. Para esses cursos online do Instituto Federal, ainda temos vagas. Quem estiver nos ouvindo, quem estiver interessado em fazer esses cursos online, são os cursos muito bons. São os cursos do Instituto Federal, em parceria com a Prefeitura, com o Ministério do Trabalho e com o Pronatec Trabalhador. Há vagas. Por favor, liguem no CINE. O telefone lá é 3691-1164. Pato, perguntem como podem ser feitas inscrições para esses cursos do Instituto Federal. Repita aqui os cursos. Assistente administrativo, assistente de recursos humanos, inspetor de qualidade, recepcionista e vendedor. Esses cursos são online. Esses online aí não são feitos lá na aula presencial. A pessoa tem que estar em casa, o computador em casa, ou pode ser lá no Senac. Boa pergunta, Bogil. O Instituto Federal tem um laboratório de informática. Se a pessoa não tiver o computador com a internet em casa, pode ir no Instituto Federal que vai fazer lá. E me tirou uma dúvida, Luciano, são quantas vagas? Beleza, são 20 vagas por curso. O Senac são 60 alunos, 20 por curso. O Instituto Federal são 20 por cursos também. No Senac serão 100 vagas, minto. No Senac são 60 vagas, no Instituto Federal são 100 vagas. E o Instituto Federal. Ontem tivemos a aula inaugural do Pronatec Trabalhador no Senac, com a presença do Dr. Cláudio. Convidamos também alguns empresários que compareceram. E esteve presente ontem 60 alunos. Hoje, aula inaugural do Pronatec Trabalhador do Instituto Federal, lá no Cine, no auditório do Cine, às 19 horas. A expectativa nossa é que estejam lá 100 alunos hoje. Os 100 que fizeram inscrições. Como é que você fica sabendo, assim, na cidade, o que está precisando dentro, por exemplo, dentro da área comercial? Como é que vocês ficam sabendo? O balconista, o almoxarife, como é que vocês ficam sabendo? O próprio Cine passa isso para vocês? Ou os empresários ligam, perguntando, o discurso, como é que faz? Lá no Cine, a gente tem um termômetro muito bom. Por quê? As empresas, os empresários ligam lá, oferecendo suas vagas, ou vão pessoalmente. Tem vagas que a gente acha que encontra muita dificuldade para encaixar o profissional, porque não estão qualificados. Esses cursos, por exemplo, foi pesquisa que fizemos ano passado. São profissionais que estão em falta no mercado aqui em Três Corações, que é o bucharife, balconista de farmácia, operador de caixa, assistente administrativo, assistente de recursos humanos, inspetor de qualidade, recepcionista e vendedor. Esse ano faremos um novo levantamento. E, possivelmente, ano que vem, teremos mais cursos. Isso é uma grande conquista. Tem um ditado que fala o seguinte, que sorte é quando a capacidade encontra oportunidade. E, apesar desse momento de crise, momento que muitas cidades estão aí com recessão, nós estamos buscando oportunidade de formar o nosso pessoal para que eles se qualifiquem e consigam se recolocar no mercado de trabalho ou melhorar o seu posto de trabalho na empresa que está. Isso é muito importante. A capacitação é tudo. Eu sempre brinco que a indústria do conhecimento é tudo. É através do conhecimento que a gente muda a nossa vida, que a gente passa a ter mais condições de sonhar e buscar e concretizar as coisas aí para o futuro. E é assim que movimenta. E aquelas pessoas que estão à procura de emprego mesmo, indo até o Cine, eles conseguem ver quais são as vagas disponíveis, né? Então, infelizmente, nós estamos numa crise aí nacional, né? E o Cine não está parado, não. Nós estamos entrando em contato com as empresas, buscando vagas, seja por e-mail. Muitos empregadores já conhecem a gente, já conhecem o nosso trabalho, respeitam. Quem não conhece, o Cine é um espaço gratuito ali. A gente não pode falar em dinheiro, em hipótese nenhuma. Temos salas de audiovisual. Temos, inclusive, também daqui a pouco, vou falar discurso de inglês, espanhol e informática, que já está com inscrição aberta também, né? Então, nós temos um espaço lá todo para o empresário, para utilizar a custo zero. A gente fazemos a pré-seleção dos candidatos, de acordo com o perfil que eles apresentam para a gente, né? E, assim, a gente procura atender ao máximo e buscar realmente a satisfação de todos. E a gente tem muita, assim, muita satisfação até de informar aqui. A gente tem até uma pasta lá com carta de elogio de pessoas que foram ali ao Cine e conseguiram salvar o trabalho através de nosso trabalho, nosso esforço. Deixa eu te fazer uma pergunta. O menor aprendiz, as empresas procuram também o próprio Cine para qualificar esses menores? Ou como é que faz? O Cine... Porque tem uma carga, eu tenho... Cada empresa tem um número, tem porcentagem para ter esses alunos, essas crianças, né? De menores aprendizes. O Cine, ele trabalha com a faixa etária a partir de 18 anos. Quando as pessoas nos procuram com relação ao menor aprendiz, nós temos uma parceria muito boa com a AFI, né? Do Dona Maria Helena. Então, o que eu sei, e eu sei pouco de menor aprendiz, é o seguinte, as empresas têm uma cota de menor aprendiz, tem que ser preenchida. E essa parceria é forte com a Dona Maria Helena, né? E eu não sei dizer, assim, precisamente números, né? Mas, assim, as pessoas, pais, mães que querem encaminhar seus filhos a partir de 16 anos para o mercado de trabalho, dê um pulinho lá na AFI, né? Fala com a Dona Maria Helena que ali a gente vai encontrar um bom encaminhamento. Bom, bom saber, né? O pessoal às vezes fica preocupado, ah, eu queria fazer uma colocação para o meu filho, não sabe onde. Então, já está aí uma dica, né? Isso. Com relação aos cursos, o Cine, ele teve uma readequação nos seus cursos de inglês, informática e espanhol, né? Já foram contratados novos professores. Ontem, segunda, começou as inscrições para os cursos de inglês, informática e espanhol. Lembrando que o Cine, em toda a Minas Gerais, de três escolações, o Cine, três escolações, é o único que dá esses cursos de inglês, espanhol e informática. Isso é inédito, é uma grande novidade, né? Então, assim, qualificando as pessoas nessas línguas, a gente consegue também, estando na informática, a gente consegue também estar em condições de elas sobre essa aí, com relação à sua vida profissional, né? Como um todo. Beleza, a gente quer agradecer a presença, mas eu quero que você fale mais alguma coisinha e deixe o telefone, o pessoal entrar em contato com vocês lá. Então, também a gente tem muita parceria ali com o Senac e eu quero aqui já fazer o convite, né? Quem interessar, já está sendo feita inscrições também no Cine, pelo telefone 369-11-64, para um ciclo de palestras, todas motivacionais ligadas ao profissional, ao trabalhador, né? E os cursos, as palestras, começaram de 7 do 10 até 29 do 10. Então, a partir de amanhã, né? A partir de amanhã. Amanhã a discussão já começa, né? E a palestra também. Tá. Então, assim, igreja informática que eu falei. Tá bom. Então, a gente vai falar aqui. Tem mais alguma pergunta, Rogério? Pra mim é só. Eu não sei se tem alguma pergunta mesmo pra fazer. A gente agradece a você, então, a presença. E a gente quer contar sempre com a presença de vocês aqui, trazendo sempre essas oportunidades à nossa população, aos jovens, às qualificações. Sim, vai ser um prazer. E toda vez que a gente tiver uma novidade boa como essa, né? Pode mandar pra gente. E certamente virão mais. Nós vamos passar aqui pra vocês. Seja bom pra gente. Que é isso. E conte comigo aí. Mais uma vez, agradeço, então, a administração do Dr. Cláudio. Agradeço ao Cosme, né? Tá certo. Agradeço a todo o secretariado, que nós somos uma família e a gente trabalha muito unido, né? E muitas, muitas coisas boas estão acontecendo. Apesar da crise, nós estamos crescendo, estamos acreditando que as coisas vão melhorar. Tá certo, garoto. Um abraço pra você. Obrigado. Boa sorte lá. Beleza. O... Ontem, às 15 horas, foi realizada a aula inaugural do Pronotec Trabalhador. Isso mesmo, o SENAC, em parceria com a Prefeitura Municipal, promoveu a aula inaugural dos cursos profissionalizantes. Serão três cursos iniciais, com duração de três meses. Almoxerife, operador de caixa e balconista de farmácia, somando um total de 20 alunos por turma. O prefeito Cláudio esteve presente no evento e falou sobre a importância da capacitação dos jovens para o mercado de trabalho tricordiano, que está em expansão. A diretora do SENAC, de Três Corações, Débora Barros, agradeceu o apoio da Prefeitura, que através do CINE, entrou em contato com as empresas da cidade e indicou a demanda dos cursos. Ainda ontem, tivemos o lançamento do projeto Oportunidade Jovem, com a presença do prefeito, secretários e jovens que participarão do projeto. Foi um verdadeiro sucesso. Os 60 jovens que irão participar das aulas e práticas puderam entender um pouco mais sobre o projeto. O prefeito Cláudio, idealizador do projeto, fez um discurso emocionante para todos os convidados. Falou sobre a sua experiência de vida. É, Bugio, e a história dele serve de inspiração para muitos jovens. E a prova de que se você tiver um sonho, precisa correr atrás das oportunidades dele para que ele possa ser realizado. Olha só, nós aqui do programa parabenizamos mais esse projeto da atual administração e desejamos sorte para esses jovens. É isso mesmo. Muito bem, a Prefeitura Municipal e o CINE CPT comunica que estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de inglês, espanhol e informática. O início das inscrições foi ontem, dia 5. O horário disponível é de segunda a quinta, das 15 às 17 horas, das 17 às 19 horas, das 19 às 21 horas. Inscrições no CINE, Avenida Deputado Renata Zeredo, 222, Alto Peró. São necessários os seguintes documentos, RG e CPF, não precisa tirar xerox, tá? Escolaridade, ensino fundamental completo, vagas limitadas. Mais informações pelo telefone 3691-1164. A gente vai para um breve intervalo, minha linda, e voltamos já já com quem? Já já a gente volta com o Queijinho com o Falação. E tchau! Conexão FM Olá, criançada! O seu dia está chegando e se prepare para muita diversão. A Prefeitura irá promover uma grande festa na Praça Odilon Rezende Andrade, no dia 12 de outubro, das 9 às 18 horas. Aproveite e brinque todos os brinquedos do Bozó, sorteios de brindes, show de mágica, palhaço, pipoca e algodão doce de graça. Chame os amiguinhos e toda a família para um dia especial de animação e descontração. Prefeitura de Três Corações também cuida da sua alegria. A Prefeitura informa. A nova área azul de Três Corações passa a funcionar a partir do dia 3 de novembro, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 ao meio-dia. A área azul tem como finalidade oferecer mais vagas, maior fluidez e segurança no trânsito. Informe-se melhor pelo telefone 3691-1170, no Departamento de Trânsito. Prefeitura Municipal, cuidando da cidade. A Prefeitura informa. Para enfrentar a crise econômica e cortar gastos, a Prefeitura Municipal de Três Corações terá novo horário de funcionamento, de meio-dia às 18 horas, a partir de 1º de outubro. Exceto as Secretarias de Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, RH e Comunicação, que atenderão em horário normal. Obras, agricultura e meio ambiente atenderão das 7 às 13 horas. A mudança não irá afetar a qualidade e eficiência dos serviços à população. Atenção! Está chegando em Três Corações a Escola Móvel SESI Senai, graças à parceria com a Prefeitura Municipal. Serão oferecidos dois cursos, mecânico de motos assistente e pedreiro de alvenaria assistente. As inscrições já estão abertas no Cine de Três Corações. A Avenida Deputado Renata Zeredo, 222 Alto Peró. Os interessados devem levar RG, CPF e comprovante de residência, mas corram vagas limitadas. Mais informações pelo telefone 3691 1164. Conexão FM TC Diário Muito bem, estamos de volta com o nosso TC Diário, agora 10 horas e 49 minutos. Falação, vamos agora com o nosso repórter social Queijinho, que esteve ontem. É, vamos lá meu filho, vai aí. Isso é, o nosso repórter Queijinho esteve ontem lá no Senac, no Pronatec. Vamos lá, Marilena Estrela. Estamos aqui hoje no Senac, grandes oportunidades aqui no Senac. Estamos com ele aqui, o Paulo Júnior. O Paulo que escolheu um curso aqui para fazer do Senac, uma capacitação para ele que é jovem. Paulo, quantos anos você tem e que curso que você escolheu agora para fazer aqui no Senac? E qual é a sua expectativa para esse curso que você vai fazer? É, eu tenho 16 anos, vou fazer o curso operador de caixa. Bom, espero sair daqui com emprego, sair daqui bastante e avançar nessa parte que eu vou fazer. É, tipo, bem entendido do que eu vou estar fazendo. E, ah, espero seguir em frente, conseguir bastante serviço com essa opção que eu escolhi. Beleza, e como você descobriu o curso? É, porque tem bastante vizinhos lá em casa comentando, né? Chegou na minha mãe e avisou para ela, minha mãe ficou interessada, eu também fiquei interessado. E resolvi fazer a matrícula e começar a fazer. Estamos com a Thalita Leandra Valéria, que é isso, hein? Olha só que nome chique, hein, Bugio? Thalita, fala para mim a oportunidade desse curso aqui do Senac e qual é o seu curso e qual é a expectativa que você tem desse curso que você vai fazer? O meu curso é balconista de farmácia. A minha expectativa é entrar no ramo, tem bastante farmácia de manipulação. E aí eu estou querendo aprender um pouco mais para mim estar entrando nesse mercado de trabalho. E como que você ficou sabendo desse curso? Através do Cine, foi falado também no rádio, eu fui no Cine, fiz a inscrição e depois foi só vir aqui no Senac. Breno, fala para mim aí qual é a expectativa desse curso aqui do Senac e essa rica oportunidade. Como que você pretende encarar agora o ramo de serviço já capacitado com o curso já no currículo? Ah, eu pretendo encarar, seguir em frente, entrar de cabeça nisso daí, porque é uma oportunidade boa, né? Isso é para o nosso futuro, seja o que Deus quiser. E como que você ficou sabendo, como que você descobriu essa oportunidade do Senac? Através de uma tia minha e através de panofeitos que chegaram na minha casa. Daí minha tia ligou, perguntou se eu queria fazer, aí eu achei o curso bom e resolvi me inscrever. Qual que é o curso que você vai fazer? Operador de caixa. Misael, qual é o curso que você está fazendo e qual a expectativa que você está esperando desse curso aí, que é uma grande oportunidade para vocês jovens? Eu estou fazendo operador de caixa, espero sair daqui para um trabalho ou um emprego bom e espero estar fazendo mais aqui no Senac. É isso aí, e você ficou sabendo dessa oportunidade como? Eu fiquei sabendo sobre a minha tia, que ela é do Cine, ela que me avisou e eu vim aqui me inscrever. Que beleza, parabéns e segue em frente, que é isso aí, capacitação é a melhor opção para vocês jovens. Bugio, Marilene Estrela, acabamos de falar com Misael Lemes, diretamente aqui do Senac. É com vocês! Ih, a Marilene não está aqui não, viu? Hoje sou eu mesma. Pejinho, hoje você dançou, você chamou o Bugio e o Marilene e a Marilene não está aqui. Quem está aqui é a Beta, da próxima vez você faça a favor de prestar atenção aí, por que a gente? Bom, Beta, está vendo só os garotos aí, os adolescentes já qualificando para o mercado de trabalho, fazendo esse curso na Pronatec, no Senac, isso é muito importante para a gente, né? Isso é muito importante, porque a nossa cidade vem se desenvolvendo a cada dia, é o que a gente fala, a crise está aí, mas a gente, ao invés de parar, a gente está progredindo e a gente precisa que esses jovens realmente se profissionalizem para que possam entrar no mercado de trabalho, para que as lojas, para que as empresas tenham uma mão de obra realmente qualificada, né? E amanhã, amanhã, eu quero lembrar que amanhã o nosso programa não vai ter, porque o prefeito está aqui de manhã, né? Exatamente, amanhã eu estou aqui de volta, com uma hora com o prefeito, que a gente faz pelo menos uma vez por mês, ele vai falar sobre as questões do município, sobre dúvidas, questionamentos que a população tenha, quem tiver dúvida pode também deixar no Facebook dele, na página, aliás, Cláudio Pereira, pode deixar lá hoje, que a gente vai dar uma olhadinha. E amanhã, acredito que entre 10, 10 e meia, o doutor Cláudio já estará aqui para poder responder os questionamentos do município. E eu tenho certeza que ele vai falar desses cursos de Senac Planatec, e ainda também da oportunidade de jovem, foi idealizado por ele? É, com certeza. Com certeza. Olha, você querendo entrar em contato com a gente também, aqui no TC Diário, é só você, ó, tcdiário.com ou para o nosso WhatsApp, 84330632. A gente vai para mais um intervalo, em seguida a gente vem com o Marcelão, voz de trovão. Mistério, fala mistério, fala. É o mistério. Aí. TC Diário. TC Diário. Olá, criançada. O seu dia está chegando e se prepare para muita diversão. A Prefeitura irá promover uma grande festa na Praça Odilon Rezende Andrade, no dia 12 de outubro, das 9 às 18 horas. Aproveite e brinque todos os brinquedos do Bozó, sorteios de brindes, show de mágica, palhaço, pipoca e algodão doce de graça. Chame os amiguinhos e toda a família para um dia especial de animação e descontração. Prefeitura de Três Corações também cuida da sua alegria. Atenção, está chegando em Três Corações a Escola Móvel SESI Senai, graças à parceria com a Prefeitura Municipal. Serão oferecidos dois cursos, mecânico de motos assistente e pedreiro de alvenaria assistente. As inscrições já estão abertas no Cine de Três Corações. A Avenida Deputado Renata Zeredo, 222 Alto Peró. Os interessados devem levar RG, CPF e comprovante de residência, mas corram vagas limitadas. Mais informações pelo telefone 3691 1164. Não deixe a água acumular, faça a sua parte para ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater para o mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, se a tampa adequada não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado para não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. A Prefeitura informa, para enfrentar a crise econômica e cortar gastos, a Prefeitura Municipal de Três Corações terá novo horário de funcionamento, de meio-dia às 18 horas, a partir de 1º de outubro. Exceto as Secretarias de Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, RH e Comunicação, que atenderão em horário normal. Obras, agricultura e meio ambiente atenderão das 7 às 13 horas. A mudança não irá afetar a qualidade e eficiência dos serviços à população. Olá, criançada! O seu dia está chegando e se prepare para muita diversão. A Prefeitura irá promover uma grande festa na Praça Odilon Resende Andrade, no dia 12 de outubro, das 9 às 18 horas. Aproveite e brinque todos os brinquedos do Bozó, sorteios de brindes, show de mágica, palhaço, pipoca e algodão doce de graça. Chame os amiguinhos e toda a família para um dia especial de animação e descontração. Prefeitura de Três Corações também cuida da sua alegria. Vou te mostrar, é de chocolate. Conexão FM Muito bem, 11 horas, não 10 horas e 58 minutos, está chegando para você Bate-Papo Esportivo. Bate-Papo Esportivo. Marcelão, a voz do Trovão. Muito bem, né? Tem que tocar o hino, senão ele não entra no ar, é brincadeira, né? Existe um negócio desse, gente? Existe. Ele está muito exigente, quer que toque o hino. Está exigente. Então tá. Marcelão, bom dia! Bom dia, Berta, bom dia, Buzio. Jota Bernardo, eu estou com um ilustre. Zé Renato de Azevedo, Zé Raimundo. Conhece ele do Dax? Ah. Esse homem é um fenômeno, é um homem humilde. Jogou, foi profissional vários anos, de 56 a 76. Jogou no Atlético, jogou no Mugida Cruz, né? São Paulo, União do Mugida Cruz, São Paulo. Jogou na Zona da Mata, um grande profissional e um grande compositor. A música do Tricodiano, tive a honra de fazer esse hino, Tricodiano. Zé Raimundo, nós estamos aqui dentro do estado de Elisabetos, viu, Mugiu? Ah. Já está tirando a grama aqui, a prefeitura dando aquela pincelada aos cornetas de plantão aí, como diz o doutor Cláudio, né? Os pessimistas, o pessimista, ele lamenta e chora, mas os otimistas levantam e agem. Olha. Nossa. Menino. Que isso? Gostou, Berta. Acordou inspirando, Marcelão, gostei. Aqui. É, os pessimistas, ele só chora. Chora, Berta. Chora. Então chora, Berta, chora aí. Não. Vai, começa. Isso levou de age. Ah, então vai. Zé Raimundo, uma honra ter você aqui no Pato Pato Esportivo, em nome do doutor Cláudio, do Mugiu que está aí hoje, a Berta, minha secretária de junta, o Jotão, o hino do gado do Tricodiano está no fundo. Você está emocionado, nós viemos agora da banda da Eza, já está gravando também, viu, Mugiu? Opa. O hino do Tricodiano. Como é que o seu espetadinho, você com um profissional fez muito gol aqui, ó. O gramado está indo embora, tem um novo gramado agora para 2016. Seja bem-vindo, viu? É uma honra entrevistar esse grande compositor, grande profissional, grande jogador de futebol. Eu quero, primeiramente, comentar os três aí, o Jotão, o Bugiu e a Berta, e agradecer de coração o Marquinho, porque foi ele que deu a iniciativa para que meu hino fosse gravado. E, principalmente, o presidente do Atlético e o Marcelão também conversando com o doutor Cláudio, ele também nos deu apoio. Foi, para mim, foi a maior satisfação, porque há momentos nas nossas vidas que são tristes, que eu passei por uma fase difícil. Aí, como estudei música há sete anos, eu voltei a compor, a fazer as partituras e para tampar certas coisas que acontecem na vida. E, graças a Deus, eu fui feliz. Hoje, o meu hino foi gravado pela banda da ESA a pedido do... O qual mesmo, Marcelão? O Major Santos, o qual o comandante da ESA nos atendeu. A gravação ficou espetacular. Então, eu estou satisfeito e agradeço todos aqueles. E, principalmente, eu estou vendo o estádio aqui, o Municipal, estou vendo que a administração está fazendo e cumprindo o que eles prometeram, entendeu? Eu sei que é difícil. Difícil demais, porque é onde eu vivi muitos anos no futebol. Eu estou vendo que aqui, pelo menos, com toda sinceridade, está evoluindo como deveria ser evoluído. E eu acredito que o Atlético vai apresentar muito bem na primeira divisão. Roberto, quer fazer alguma pergunta, Zé Raimundo, o Bugio? Ah, não. O Zé Raimundo, eu não lembro do Zé Raimundo jogando, né? Eu acho que eu era muito novinho. Mas qual a posição que ele jogava, só para me lembrar? Meia direita. Meia direita, muito bem. Daqui a pouco vai rolar o modelo, né? Tá bom, então. Aqui, o que mais informação que você tem aí, meu amigo? Tranquilo, expectativa, o campo já está tirando a grama. A grama, né? Maravilhoso, vem uma nova gramada aí, irrigação, tudo, eletrônica. Depois vem as arrebancadas e, por fim, a iluminação do Dr. Claudio. Chora, adversário. Dr. Claudio tá bonito. O Bonitão Pera aí, pera aí Deixa eu fazer uma pergunta pra você, o Bonitão Pois não O Bonitão, aqui Ele jogou com Garrincha Que dia que vai ser aí o negócio do Atlético No Rio de Janeiro, vai ser quinta-feira Quinta-feira, às 10 horas da manhã Eu vou estar aqui no estádio municipal Com a garganta A torcida organizada Entendeu? E vai ser 10 horas da manhã Eu não vou estar aí juntamente com o programa Se Deus quiser A gente vai estar aqui, se Deus quiser, trazendo uma boa informação pra galera É bom que a Beta vem a quinta-feira Com você, porque eu fico no meio do povão da massa Depois ela vem Tá bom, depois a gente vê isso lá, né meu filho Então aqui, narra o gol aí do Zé Raimundo pra nós Pra nós irmos embora, vai A Beta vai passar a bola pra mim Pra mim, pro Jotão O Jotão vai passar pra ele fazer o gol Beleza, bota o som aí, bota o caprichar aí Marcelão A voz do Trovão O que é essa que eu fiz o número certo O cara, o tricotinho do lado direito Chega do Gil, bonito Tute, bolo, volante, do gado, tricordiano Rola pra ele, pôs, o grandaião Jota, pernate no comando Lola prazer, Raimundo, vai me dar prazer Aê, que beleza Aê, que beleza Tá bom, tá bom, tá bom, tá bonito, né? Tá bonito a terra do rei, um abraço pra você Até amanhã, se Deus quiser, vai lá Tchau, tchau O Beto aqui, você já tá jogando um bolão, hein? Não é? É, vamos lá, né? Olha só, agora você que está procurando uma oportunidade No mercado de trabalho Confira as vagas do Sino em Três Corações Farmacêutico Ensino superior com disponibilidade de horário Auxiliar de padeiro Ensino fundamental, experiência comprovada Duas vagas para cozinheiro Ensino fundamental com experiência Açougueiro Ensino fundamental com experiência comprovada Encarregado de manutenção veicular Superior de engenharia mecânica Experiência na função Possuir carteira B de motorista Balconista Ensino fundamental Experiência em padaria, mercearia e açougue Costureiro industrial Ensino médio fundamental e experiência Motorista Ensino fundamental Experiência e possuir habilitação B Analista Administrativo ou assistente administrativo Curso superior em administração Contabilidade ou economia Experiência com informática Conhecimento na área fiscal Financeira e RH Carteira de habilitação B E disponibilidade de horário para viagens Mais informações você consegue Na Avenida Deputada Renata Zeredo Ao vivo lá no número 222 Onde fica o Cine Ou ainda pelo telefone 3691 1164 E agora está chegando o momento Alô! É isso aí, Bugiu E hoje eu tenho alô para dar Nossa Senhora Aparecida Então vai, meu filho Vai, Benta com os alôs Vai Ó, hoje eu queria dar um alô para o pessoal Do grupo Foi Rodeio Agora é só festa Alexia, Belmiro, Gabi, Isadora, Jacaré, Iná, Ian, Júlia, Tayla, Rodrigo, Nábia, Chico, Talita, Guilherme Essa turma eu vou te falar É uma turma animadíssima É uma turma animadíssima Eu estou vendo aqui Tem até palma ali Põe eles para nós aí lá Quem mais? Tem mais? Ah, eu vou também mandar um abraço para todos os grupos que a gente faz parte Os grupos que escutam aqui a Rádio Conexão, nosso programa O pessoal do Meio Ambiente sempre pede para a gente mandar alô para eles ali Um abraço para vocês, pessoal do Meio Ambiente O pessoal de obras está sempre ligado com a gente também A Secretaria de Cultura Um grande abraço para todo mundo E a nossa, né? Que é a SECON, né? É, a SECON Está aí, a gente tem que mandar um abraço para todo mundo que está lá Que vai estar lá o Vinícius A Lani que agora está com a gente Marilene Estrela Marilene Estrela que hoje não veio Mas está agarrada lá Mas está agarradinha lá fazendo informativo Hoje eu tomei seu lugar, Marilene Mas pode ficar tranquila que ele é todo seu Eu quero mandar um beijo também Pete, Bruno Quem mais? Ardeni Ardeni Gilce que hoje está no curso de licitação É, para o Altair também Para o Altair, porque se não mandar abraço para o chefe A gente está na rua, né? Então vamos mandar um abraço para o Dr. Cláudio também, né? Abraço para o Dr. Cláudio E o nosso programa vai chegando ao fim Queria agradecer muito a sua companhia hoje Eu que agradeço você de estar aqui com a gente, né? E volte sempre também para apresentar o programa Amanhã você vai estar aqui apresentando Amanhã sou eu Uma hora com o prefeito Um programa também que você não pode perder, não é isso? Exatamente, amanhã eu moro com o prefeito Que eu que apresento sempre Então a gente espera a companhia de vocês E a participação de todos vocês É amanhã, a partir das dez e meia da manhã Aqui na Rádio Conexão 104,9 Nossa, que voz, hein, Jotão? Pelo amor de Deus Um abraço para vocês Bom almoço, boa tarde Eu volto com a Marilene na quinta-feira Lembrando que tem Bozó aí no dia 12 na praça E o Bozó vai estar ao vivo falando com a gente aqui Na sexta-feira a gente está aqui também E no sábado, na segunda a gente vai estar lá em Flora com o Prefeitura Cidadã Beijo, até quinta porque amanhã tem um programa com o prefeito Tchau, gente, valeu Um beijo a todos os ouvintes Um beijo bugio E um ótimo dia para todo mundo Desce a diário Desce a diário Conexão FM Não deixe a água acumular Faça a sua parte para ajudar Jogue no lixo embalagens Garrafas e potes Vamos todos colaborar Cuidado com água nas lajes E nos pratinhos de plantas também Todos os dias tem que combater Para o mosquito da dengue não se dar bem A dengue pode pegar A dengue pode matar Se deixar a água parada Esperando o mosquito Ela pode pegar Não esqueça a caixa d'água Se a tampa adequada não vá vacilar Dengue é coisa séria Pode até matar Por isso cuidado para não te pegar Em caso de suspeita de dengue Procure um serviço de saúde Ministério da Saúde Brasil Um país de todos Olá, criançada O seu dia está chegando E se prepare para muita diversão A Prefeitura irá promover Uma grande festa Na Praça Odilon Rezende Andrade No dia 12 de outubro Das 9 às 18 horas Aproveite e brinque Todos os brinquedos do Bozó Sorteios de brindes Show de mágica Palhaço Pipoca E algodão doce De graça Chame os amiguinhos E toda a família Para um dia especial De animação E descontração Prefeitura de Três Corações Também cuida da sua alegria Vou te mostrar Que é de chocolate Atenção Está chegando em Três Corações A escola móvel SESI Senai Graças a parceria Com a Prefeitura Municipal Serão oferecidos dois cursos Mecânico de motos assistente E pedreiro de alvenaria assistente As inscrições já estão abertas No Cine de Três Corações Avenida Deputado Renata Zeredo 222 Alto Peró Os interessados devem levar RG, CPF e comprovante de residência Mas corram Vagas limitadas Mais informações Pelo telefone 3691-1164 A Prefeitura informa Para enfrentar a crise econômica E cortar gastos A Prefeitura Municipal de Três Corações Terá novo horário de funcionamento De meio-dia às 18 horas A partir de 1º de outubro Exceto as Secretarias de Saúde Educação Desenvolvimento Social RH e Comunicação Que atenderão em horário normal Obras, Agricultura e Meio Ambiente Atenderão das 7 às 13 horas A mudança não irá afetar A qualidade e eficiência Dos serviços à população Ateriores, Incristo em outdoor Verеф Finance São A